Boa noite a todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje, da noite de hoje, lendo a mensagem do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, foi aberto ao esmo e a mensagem é a número 82, sem desfalecimentos. Paulo, em Gálatas 6, 9, ele nos diz, E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem as manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-fazer. São crianças que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal estenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canseis, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Que Jesus e os bondosos amigos espirituais desta casa nos envolvam em efluos de luz e de paz. Pia. Mestre Jesus, espiritualidade e amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus, que ainda são tão difíceis de serem praticados por nós, que nós possamos deixar de lado nossos problemas do cotidiano e nos concentrarmos nos ensinamentos que a nossa irmã palestrante trará na noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. Continuemos com o psiquismo envolto nessas vibrações de paz. Procuremos, nesse momento, pensar em Maria Santíssima, em Jesus de Nazaré, envolver nosso pensamento, em vibrações de amor, procurando esquecer as questões lá de fora. E vamos nos concentrar no estudo. Agora eu vou pedir aqui a Jorge, não sei se é possível, dar uma diminuída em algum ventilador aí. Muito obrigada. Então vamos ver o tema de hoje. Ante as dificuldades, Nós espíritos reencarnados, mais uma vez, nós já tivemos milhares de reencarnações. Foram muitas. Nós já vivemos em muitos lugares. Nós, aqui, pasmem, já vivemos, inclusive, em outros orbes. Porque Jesus explicou, deixou muito claro, Existem muitas moradas na casa do meu pai. Existem vários orbes, vários sistemas. E os espíritos habitam esses sistemas. E esses sistemas planetários, eles se diferenciam pela condição moral da humanidade. Vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Humanidade. Não existe só humanidade no sistema vivo, terra. Humanidade existe em toda parte. Então, esses planetas, mais evoluídos, mais avançados, são mais avançados e mais evoluídos, conforme o psiquismo daqueles seres que habitam este sistema. E o que caracteriza uma pessoa que está numa condição de viver num mundo feliz como esse? Num mundo pacificado? É o tanto que ela se pacificou. O tanto que ela se iluminou. Que ela conseguiu harmonizar o seu mundo íntimo. E aí o seu psiquismo é, como diz Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, é um psiquismo luarizado. Cujas emanações mentais são agradáveis. As pessoas assim, quando nós as encontramos, nós nos sentimos agasalhados por elas. Elas podem nem nos tocar, mas elas emanam um fluido diferente. Diferente de nós. Nós ainda somos muito atormentados. Trazemos muitos conflitos. Muitas questões ainda a iluminar. Como diz Jung, muita sombra para tornar consciente e iluminar. E nós então, por ser essa a nossa condição, nós sermos aprendizes, estarmos num processo de aprendizagem, de vivência, de situações pedagógicas, todas as situações na nossa existência, elas trazem um código de aprendizagem. Elas estão convidando a uma percepção iluminada. você conhece um espírita quando ele está entendendo o que é o espiritismo e está se iluminando e não apenas dizendo que é um espírita. Quando ele começa a desenvolver um sentimento de fraternidade mais acendrado, mais amplo. O espírita jamais atira uma pedra. não diz anátemas a nenhuma pessoa. Porque ele vê o seu irmão em queda, em equívoco e se enche com paixão. Ele olha aquele irmão que está numa trajetória de equívoco e pensa um dia eu também estava assim. É meu irmão se equivocando. é meu irmão que está indo por um caminho que trará para ele muitas circunstâncias de dor. E eu quem sabe talvez até ontem muito próximo eu estava também assim. Então o espírita é o espírita mesmo que é o cristão o cristão de verdade ele é um ser fraterno. É um ser que pacifica que busca se pacificar e pacificar que não entende uma sociedade em que alguém tem que ser destruído para algo vencer. Você quer ver um exemplo de um cristão? Mahatma Gandhi e na terra ele não era nem cristão. Mahatma Gandhi pediu a Jesus para ser o mentor espiritual sabe de quem? De Hitler. por quê? Porque o sentimento de fraternidade dele não tem limites como os nossos ainda. Nós ainda implementamos condições para amar para conviver nosso afeto é condicionado porque estamos caminhando então é preciso que nós percebamos a nossa condição quem somos nós? Quem sou eu? Eu sou aqui reencarnado no Brasil na cidade do Recife nesta família o que essa circunstância nesse contexto o que essa circunstância está pedindo de mim sabendo que sou um espírito imortal sabendo que a qualquer momento a qualquer momento posso ser chamado de volta a pátria espiritual qualquer momento porque nós não sabemos quando acaba o nosso processo pedagógico aqui nesse avatar como diz no filme nesse corpo tem um prazo e validade então nós devemos viver sabendo que vamos voltar e podemos voltar a qualquer momento então a nossa dimensão existencial ela tem que ser pautada nesse desapego eu preciso amar construir laços de afeto eu preciso dar o melhor de mim eu preciso ser corajoso eu preciso me iluminar eu não preciso levar a minha vida amealhando patrimônio material não muitas vezes o patrimônio material ele vai ser todo um um promovedor de desassossego para o espírito ele passou a vida trabalhando juntando patrimônio e quando ele desencarna ele vê a família toda brigando por causa daquele patrimônio quando ele não se sente apegado ainda ontem conversei com o espírito um irmão nosso que estava há décadas no porão de uma casa abraçado ao ouro que ele guardava lá o que foi que aconteceu com ele ele desencarnou e o primeiro pensamento dele ao desencarnar foi para o seu afeto que é que ele gostava muito então como ele era extremamente apegado aquele aquele ouro no meu psiquismo a cena porque eu não sou clarividente de ver assim eu tenho uma clarividência psíquica aparece na tela mental então o que veio na minha mente quando conversava com ele é que ele estava agarrado assim eram pedras forjadas fazia tanto tempo a casa nem existia mais todos já haviam desencarnado e ele ali no porão aí você pergunta mas Nani mas o porão não existia mais como é que ele estava ali ele estava psíquicamente o seu pensamento ele estava digamos aqui mas a mente dele estava lá então ele não te via nem via ninguém ele só via o ouro o espírito diz Emmanuel está onde está o seu coração e o coração da gente é aquilo que a gente preza é o que a gente gosta o que a gente ama então veja que aprendizagem esse contato com esse nosso irmão nós dizemos para ele meu irmão venha cá olhe pegue no nisso que você diz ser ouro pegue o que é de verdade aí ele começou a fazer assim pó é meu irmão não existe mais e com muito amor a gente foi conduzindo ele a realidade nós também somos assim só que cada um na sua situação e por isso nós passamos por situações de aprendizagem como é que se chama essas situações? dificuldades então o espírita ele possui um entendimento diferenciado da situação de dificuldade a situação de dificuldade é um código é uma lição é uma carta viva ela está ali testando então vamos ver o que é que Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier o espírito Emmanuel no livro Encontro Marcado tem a ensinar para a gente ante as dificuldades do cotidiano exerçamos a paciência não apenas em auxílio aos outros mas igualmente a favor de nós mesmos desejamos referir-nos sobretudo ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina a enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço compreendamos que é natural que ocorram situações de dificuldade mas nós precisamos perante a dificuldade não precisa ser uma grande dificuldade mas essas cotidianas assumir uma postura de leveza de calma o que acontece conosco é que nós vamos acumulando uma tensão mental nós começamos a construir um padrão de pensamento e que situações piores desdobramentos mais infelizes irão ocorrer nós alimentamos ideias mórbidas perante as dificuldades e aí a proposta do estudo de hoje é refletirmos sobre a necessidade da leveza nesses momentos mas falar é fácil né Nani é muito fácil você falar como é que a gente adquire leveza perante a dificuldade vamos aprender juntos porque eu também estou aprendendo tomar cuidado com a aflição vazia o que é a aflição vazia é aquele acúmulo de sombra que você traz onde não deveria existir você está passando por problemas no emprego está passando por problemas de saúde problemas na sua relação afetiva com sua família o problema é exatamente este mas você cria aumenta acumula então imaginemos que nós tenhamos um filho de 18 19 anos 16 que está nessa fase da experiência ele precisa às vezes se equivocar para aprender algumas lições faz parte do crescimento o equívoco mas é nosso filho eu não quero admitir que esse meu menino passe por essa experiência porque eu sei o quanto vai ser doloroso então esse filho que a gente intui que tem certas inclinações e por isso a gente sabe qual o menino da gente que dá mais trabalho quem quer mãe sabe então a gente tem aquele cuidado às vezes nós criamos uma tensão desnecessária na relação com esse filho eu estou dando um exemplo porque nós percebemos as dificuldades dele o que ele precisa aprender o que ele precisa passar nós sentimos um medo e aí nós criamos uma tensão na relação olha se você for fazer isso isso vai acontecer olha tudo que você faz aí a gente começa a criar e a criatura é quase que empurrada por nós a se equivocar porque a gente fica criando os quadros estão compreendendo o que eu estou querendo dizer o menino o menino realmente ele precisa de certos cuidados mas a gente fica desesperado então a gente acumula sombra na relação quando a gente devia dizer meu filho sente aqui vamos tomar o café junto conversar simplesmente sobre amenidades aproveitar aquela presença vamos assistir um filme juntos mas a gente fica quando o menino se aproxima surge uma condição você está vendo a gente começa a dar lição a cobrar é tensão que a gente está colocando na relação e assim a gente não aproveita o momento para conviver e para amar estou tentando dar um exemplo mas a gente pode ampliar para várias situações muitos dos nossos problemas são criados pelas nossas ansiedades a nossa falta de paciência o problema existe existe um problema aqui eu preciso enfrentar mas como é que a gente enfrenta se o problema é grande a gente transforma num problema pequeno a gente vai enfrentando até diminuir e se o problema é pequeno não tem problema não existe problema nenhum então buscar uma leveza existencial e isso também diz respeito a fé a coisas que nós não poderemos resolver nós temos um limite e quando nós fizemos a nossa parte trabalhamos para construir para melhorar pronto agora espera o tempo de Deus toma água da paz silencia espera mas se aí a gente faz e se acontecer o pior olha a sombra e se acontecer o pior a sua ansiedade não vai evitar então é essa ponderação que Emmanuel está fazendo aqui muitas vezes a dificuldade ela se apresenta é natural faz parte do código de existir todos nós passamos por dificuldades aqui de naipes diferentes nuances diferentes mas a diferença é como a pessoa enfrenta o processo de dificuldade qual a atitude que ela toma diante daquela circunstância a alma sabe sempre o que fazer para se curar o desafio é conseguir silenciar a mente para poder ouvir então diante das dificuldades muitas vezes a ajuda está na nossa frente espíritos benfeitores estão ao nosso lado querendo nos intuir mas nós não fazemos silêncio na casa mental não buscamos um recolhimento não buscamos meditar não buscamos locais onde podemos ouvir uma música harmonizadora nós espíritos precisamos nos alimentar e o alimento do espírito são fluidos salutares que são emanados na natureza e que advém dos benfeitores espirituais da divindade para nós o espírito precisa de nutrição então é necessário que nós cultivemos o hábito de nos isolarmos em algum momento do dia desligar tudo nós hoje vivemos a neurose do celular as criaturas não estão vivendo o momento presente elas não estão se relacionando então como é a situação eu estou aqui com meu celular eu paguei um passeio num cruzeiro eu estou passando por uma ilha linda eu não paro assim na beira do navio pra olhar pra respirar pra sentir o perfume pra ver eu estou tirando foto e a ilha passou e eu estava fazendo o que o tempo todo mas é pior do que tirar foto é tirar a foto e no mesmo minuto fazer o que postar aí a gente passa o momento passou não estive nele eu não estava presente a gente chega ao absurdo de ir para um show e passar o show todo vendo o show pela câmera do celular isso é absurdo tu viste o show filmei todo não bateu palma não cantou não chorou não se emocionou filmou e postou então nós estamos perdendo contato com o momento presente a vida presente nós estamos perdendo o contato com os olhos de quem está na nossa frente porque a gente está o tempo todo é porque é para tu ir pegar não sei o que lá na lavanderia basta a gente se ver engole a comida e a nossa vida está aqui quem eu tenho que amar está na minha frente tem gente criando verdadeiros combates e lutas na rede social é um guerreiro da rede social ele se envolve em várias lutas contra isso contra aquilo contra fulano contra cicano mas não enfrenta a sua dificuldade não está presente na sua dificuldade quer pacificar o planeta mas não pacifica a casa porque nós não estamos presentes ausentes isso fica como uma ponderação os momentos de dificuldade precisam ser bebidos o cálice inteiro nós precisamos nós precisamos dele chega de anestesia chega de ópio nós precisamos cadê a dificuldade a danada está aqui e eu vou superar na verdade porque ela tem algo a me ensinar mas a nossa cultura é a cultura do imediatismo do hedonismo eu tenho que estar gozando o tempo todo eu tenho que estar entorpecido o tempo todo eu tenho que estar alegre rindo o tempo todo ninguém riu o tempo todo isso é histeria no livro no evangelho segundo o espiritismo há uma página que fala que a felicidade nesse mundo ela é uma felicidade relativa exatamente porque é um mundo de provas e expir ações é natural ainda estarmos envolvidos em situações de conflito de dor meu Deus porque eu não posso ficar triste porque que eu tenho que estar sempre alegre haverá um momento que eu vou precisar dar conta da minha tristeza encontrá-la entendê-la chorar ontem à noite nesse atendimento mediúnico a minha conversa com um espírito inteligentíssimo foi simplesmente abraçá-lo a conversa foi abraçá-lo inteligentíssimo de uma cultura extremamente materialista sofrido exatamente porque todo o seu arcabouço intelectual assentado no materialismo e ele dar conta que é um espírito o conflito era terrível e nesse materialismo ele levou a vida de forma hedonista cultivando o prazer e o atendimento foi simplesmente venha cá meu irmão venha cá coloque a cabeça no meu ombro faz tempo que você não encontra nem pensa sobre a sua tristeza e aí ele levanta a cabeça e diz como você sabe não sabia de nada foi intuído na hora eu não sei exatamente mas eu estou aqui para ouvir você eu sei que você não chora há muito tempo bastou dizer isso o atendimento foi simplesmente ele deixando quebrar aquela máscara de indiferença ele o atendimento foi levá-lo a encontrar sua humanidade sua fragilidade sua dor é isso que me faz mais fraterno é quando eu reconheço que o meu irmão seja diferente de mim ideologicamente politicamente o que seja a etnia a religião é meu irmão na dor quem diz isso é Humberto Vasconcelos fundador da casa espírita que eu trabalho todos nós somos irmãos na dor então o processo existencial é um processo de aprendizagem em que precisamos encontrar nossa dor iluminá-la e trazê-la para o nível da alegria mas a alegria real a alegria da serenidade a alegria da tranquilidade do autoconhecimento então quando eu estiver apontando no outro criticando o outro jogando pedras no outro eu estou muito equivocado porque eu estou vendo no outro aquilo que existe em mim eu não estou me encontrando as dificuldades então elas nos convidam a nos encontrar então diante das dificuldades como nos portar a prece é o agente harmonizador então diz Joana de Angelis através da psicografia de Divaldo Franco no livro Vida Feliz ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus que te impedirá de resvalar no abismo da revolta então é preciso nos recolhermos buscar um momento de prece colocar uma música a gente sempre indica na internet a gente pode utilizá-la para harmonização todos nós temos wi-fi hoje em casa todo mundo tem um telefone celular habilitado a maioria a maioria de nós temos um celular habilitado para acessar a internet então por exemplo na minha casa vou dar o meu exemplo mas cada um faz como cabe como é conveniente porque as vezes quem tem menino pequeno por exemplo nunca acorda só é acordado pelo menino eu lembro como se fosse hoje quando eu pude acordar só dormir eita acordei por mim mesma porque quando a gente tem menino pequeno é o menino que acorda a gente né e hoje ele já tem 23, 20 anos então já faz tempo que eu acordo por mim mesmo quando eu acordo geralmente assim 5 e meia da manhã tem isso no máximo 6 na minha casa tem um pequeno jardim um lugarzinho com plantas eu vou pra lá e dá pra ver um pedaço de mar eu pego o telefone e coloco a prece de caritas existe uma prece de caritas no youtube que é narrada declamada pela atriz Ana Rosa conhece essa atriz? ela é espírita então eu fico ouvindo aquela prece de caritas a ave maria de fundo e aquilo me ajuda eu que sou muito inquieta a silenciar eu começo a silenciar e a ouvir o que Ana Rosa tá declamando algumas pessoas são mais calmas eu não sou então elas conseguem ir pra um canto e ficar calmas eu não eu preciso dessas coisas porque eu começo eu vou orar aí penso que eu tenho que fazer supermercado aí eu penso que eu tenho isso aqui pra fazer demora concentração então eu uso a prece de caritas pra me concentrar elevo o pensamento faço silêncio na casa mental o que é o silêncio? aquelas inquietações você deixa pra lá quando acaba a prece uma ave maria toda é cantada ave maria de Schubert e aí eu começo a orar ouvindo a ave maria a orar depois abro um livro de Emmanuel fonte viva vinha de luz ou evangelho abro e boto o olho assim aleatoriamente onde bater o olho eu entendo que ali está um recado para mim dos meus amigos espirituais então todos os dias procuro fazer uma higiene e uma nutrição porque quando você ora você espase luz e luz é enviada pra você então fluidos deletérios você já se sentiu entrando num lugar que você não viu mas você sentiu como se estivesse tudo escuro ou uma sombra ou um lugar denso que você às vezes nem consegue respirar você já se sentiu assim você está dentro de um local onde existem miasmas deletérios é como a gosma verde isso existe e a gente fica contaminado por essa psicosfera principalmente pelo padrão psíquico que a gente cultiva então eu cultivo angústia eu cultivo raiva ira eu vou ficando pestilenciado e eu vou contaminando a psicosfera dos lugares onde frequento por exemplo um motel é um local onde você nunca deve se hospedar pra dormir porque se você visse você dava uma carreira daqui até o Japão se você tivesse olhos espirituais uma vez Divaldo Franco foi dar palestra vocês conhecem Divaldo né dar uma palestra numa cidade e todos os hotéis da cidade vê que absurdo estavam ocupados e colocaram Divaldo num motel pra dormir Joana de Angeles que a benfeitora disse saia agora eu não quero nem que você olhe porque ele é claro e vidente saia arruma um lugar pra ficar eu ajudo você por que? por causa da psicosfera de muitas pessoas que vão pra aquele lugar compreende? a atmosfera pestilencial porque nem todo mundo ali vai para amar mesmo mas muitas vezes pra viver certas torpesas na área da sexualidade que a pessoa cultiva certos padrões mórbidos isso não quer dizer que a nossa câmara em casa que palavra antiga eu estou tão velha hoje câmara no oficial o nosso quarto onde nós estamos com o nosso afeto com o nosso amor é protegido entende isso? a sexualidade é perfeitamente natural normal maravilhosa mas os padrões mórbidos adoecidos isso sim compromete compromete bastante eu posso um dia vir aqui em outra oportunidade pra gente fazer todo um estudo sobre essa questão porque essa questão interessa a todos nós então voltando é importante que eu entenda que o meu lar ele precisa ser higienizado com a água sanitária da prece eu preciso jogar a luz na minha casa preciso limpar esse local Alcione Peixoto eu lembro que eu já contei aqui mas vou contar de novo porque a história é boa a gente conta mais de uma vez Alcione Peixoto que é filha de Peixotinho que é o mentor espiritual da casa que eu trabalho ela é médium clarividente ela foi chamada na casa de um menininho que estava bastante perturbado um meninho de uns seis anos e ele quando ela chega na casa do menino o menino estava extremamente agressivo ninguém controlava ele e a família buscou conversar com Alcione e Alcione eu vou lá na casa de vocês quando ela chega ela chega no quarto dos meninos do menino ela vê na parede formas gotas monstruosas assim como larva verde com formas monstruosas ela vê eram miasmas e aí quando ela olha o brinquedo dos meninos as formas que estavam plasmadas a palavra é essa plasmadas na parede era dos monstrinhos o menino não tinha um brinquedo de criança mesmo assim lúdico era só monstro e o menino passava horas num videogame de monstro e eu numa casa onde ninguém orava onde ninguém buscava harmonizar que foi que aconteceu a psicosfera ficou contaminada o menino começou a ficar imantado pela agressividade e aí Alcione orientou aquela família primeiro a substituir aqueles brinquedos nós que somos da década de 80 a gente é que foi feliz porque a gente brincava na rua a gente não quer se esconder de barra bandeira eu tenho quatro irmãs mas quem era mais próximo de mim era meu irmão que era um maloqueiro de carteira e eu só andava com ele meu irmão maloqueiro na forma da lei então eu tive infância graças a Deus que eu fiquei com meus irmãos que eu subi em árvore eu ia tinha lugar que a gente ia que manhã não sabe até hoje graças a Deus a gente apanhava então a gente subia em árvore a gente brincava na rua a gente tinha peão tinha vários brinquedos lúdicos era uma infância uma infância em contato com a terra com a natureza não é isso que a gente viveu não é vocês são da minha faixa etária aqui porque eu não pareço mas eu tenho 45 anos não parece né então era uma infância diferente as crianças hoje elas são envolvidas eu digo porque os meus meninos também eles foram o meu filho mais velho ele tinha certeza que ele era o Power Ranger vermelho até 8 anos ele acreditava então eram brincadeiras diferentes nós precisamos atentar para o ambiente da casa porque muitas vezes as dificuldades elas chegam mas elas ficam mais acendradas por causa da invigilância nossa a falta de cuidado que a gente tem com o ambiente então orar é higienizar acreditem orar é limpar quando você ora você conecta o seu psiquismo irradia um fluido salutar seu psiquismo se conecta com o alto a resposta vem jatos de luz vem imagine sua casa envolvida numa luz azul na sua prece faça isso todos os dias como se você estivesse limpando e a prece nutre você já viu uma pessoa descaída sabe o que é uma pessoa descaída o olho quebrado é uma pessoa desvitalizada sabe o que é isso uma pessoa que está sem fluidos salutares ela fica cansada ela fica sem força não ora não faz preces não ouve boas músicas música divina é alimento ouça bar se você estiver depressivo ficando melancólico por favor ouça a nuna coloque a nuna no seu ouvido e vá caminhar de manhã cedo na praia vá ouvindo todas as notas musicais é uma prece a nuna sinfonia de Beethoven é uma prece majestosa vá caminhar se você estiver muito depressivo vá com alguém junto para você não se jogar mas vá caminhar deixa o raio de sol bater em você respire o fluido do mar o mar tem um fluido chamado plankton que é terapêutico as primeiras horas da manhã logo cedinho ele emana esse fluido e ele beneficia ele rearmoniza os centros de força é como se você se você puder se banhe quando a maré estiver seca pela madrugada não vá com a maré cheia você volta sem um pedaço aqui na praia de boa viagem mas se puder de manhã cedo você está passando por um processo de melancolia de tristeza de desvalia emocional tome um banho de mar ore na praia você vai ver o que vai acontecer é um passe da natureza mas nós precisamos começar a usar as nossas armas nós somos espíritos elevemos elevemos o pensamento a casa mais alta confiemos nos espíritos que nos protegem eles estão ali para nos ajudar então fazer silêncio a casa mental esperar que a orientação a ajuda vai chegar muitas vezes os problemas eles não vão ser resolvidos muitas vezes não os espíritos não resolvem nossos problemas eles não devem porque a espiritualidade ela não interfere no livre arbítrio nós precisamos ter mérito é necessário que eu saia da situação com uma experiência na qual eu escolhi de forma mais iluminada mas os espíritos eles estão ali para amenizar olha se puder eles pegam até a gente no braço o que eles fazem para que a gente não complique a situação já está difícil o trabalho dos benfeitores é que a gente não complique a situação eles nos ajudam como diz Mário Quitana a passarinho na situação passar por elas então a gente enfrenta o processo mas a gente enfrenta de uma forma mais com uma força diferenciada então um pouco de silêncio íntimo e de concentração a alma em atitude de súplica aberta a inspiração eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina e ela chega vinde a mim todos os que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei quem disse isso? a promessa dele por que que a gente se inquieta tanto? por que que a gente não para um minuto para se conectar a ele? o alívio chega eu vou contar uma história sobre o alívio uma vez estava passando por um problema sério com um dos meus filhos e eu fiquei super abalada eu fiquei muito triste comigo como eu me questionava como é meu Deus que eu vou para todos os lugares eu saio até do estado vou para todo lugar para pregar a doutrina como é meu Deus que eu escuto as pessoas atendo as pessoas eu escuto os espíritos como é que eu não notei o sofrimento do meu filho? então eu vinha num processo num processo perigoso que poderia promover uma desarmonia eu estava colocando sombra na dificuldade e muito orgulho havia muito orgulho porque era como se eu não pudesse falhar entendeu? é como se o meu filho não pudesse passar por dificuldade mas por que não o teu pode o teu não pode entende? depois que eu avaliei que eu estava sendo vaidosa só depois só que eu estava no sofrimento e aí eu lembro que eu estava indo falar num programa de rádio que eu falo uma vez por mês programa espírita eu estava no meu carro e estava pensando agora mesmo pensando né eu estou indo saindo de casa era para eu ficar em casa eu não devia estar indo está entendendo? aí quando chegou lá num programa de rádio aconteceu o seguinte o programa é dividido em três partes a primeira parte do programa são notícias da semana que são comentadas sob a ótica do espiritismo vários fatos e a gente dá uma interpretação espírita e eu participo bastante dessa primeira parte a segunda parte é uma entrevista geralmente o entrevistado está lá com a gente inclusive a gente também faz pergunta para o entrevistado sobre algum tema da doutrina espírita mas nesse dia o entrevistado estava num simpósio de ecumenismo de várias religiões juntas e o jornalista da rádio estava lá entrevistando então nós ficamos meia hora assim esperando porque a gente não podia interagir a amiga que estava do lado a companheira que participa do programa virou para mim baixinho e disse Nani há um entidade um senhor querendo falar com você aqui mas eu não posso dar passividade a gente está no programa mas ele está insistindo e agora? ela falou baixinho eu disse vem aqui no meu ouvido vamos bem pertinho deixa ele falar e controla para não ter nenhum porque quem controla é o médium ela se aproximou e ele disse eu sou fulano de tal que eu não vou dizer o nome você salvou a minha vida o que aconteceu você não tinha como impedir nós estávamos lá e ajudamos seu filho entenderam? ia ser muito pior eles ajudaram eles estavam comigo e foi alguém que um dia foi socorrido amparado então ele queria dizer não pare vá em frente e aí controlei agradeci a ele porque eu acho que ele vinha junto de mim no carro ouvindo os meus pensamentos e ele deve ter ficado triste olha como ela está desanimando diante da dificuldade eu estou falando isso dando esse exemplo para mostrar como é que a sombra torna o processo de dificuldade maior a gente cultiva um padrão mórbido de pensamento e a gente precisa ter fé no amparo divino agora mais adiante nas reflexões foi que eu fui ponderar que eu estava sendo orgulhosa era mais ou menos assim pode acontecer problema na casa de todo mundo mesmo na minha não sei se você estava entendendo está entendendo mas os problemas vão acontecer e não é porque eu sou uma palestrante uma trabalhadora espírita que não vai acontecer problema na minha casa os problemas fazem parte da vida mais adiante eu acho que aqui eu não li não né ai jesus está já acabando busca a serenidade considerando a gravidade do momento que se vive no planeta angustiado o momento hoje é grave nós estamos na transição planetária então a gente tem uma sensação maior de inquietação a serenidade é então uma eficiente medicação de emergência para evitar o contágio dos males que predominam nos corações não tome decisões intempestivas no meio de uma discussão fique calado não tenha vergonha não tenha vergonha da pessoa achar que você está sendo aspas besta não não entre se possível dê uma carreira corra corra não diga coisas se o seu sentimento está alicerçado na ira na raiva na mágoa você vai se arrepender o cristão ele não tem vergonha nenhuma de parecer fraco porque quem pacifica é que é forte é que é o forte se afaste depois você volta na calma vamos conversar o momento já é outro a energia já é outra a situação já é outra então buscar a serenidade e quando esta serenidade parecer desequilibrar se busca a oração que emana o homem ao senhor numa sublime osmose e observarás o fluido pacificador que é verte do paz pode estar acontecendo a maior briga se você se recolhe e ora faz uma prece caladinho você vai receber um banho de luz na hora acredite nisso recompondo-te para prosseguir Joana de Angelis no livro Receita de Paz eu vou ler agora mais rápido porque está quase acabando então buscar a resignação o que é a resignação? é aquele movimento que eu estava explicando antes entender que determinadas situações acontecem na vida da gente decepções problemas conflitos se resignar entender porque que está acontecendo e enfrentar aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto eu acho isso aqui fantástico que deu o melhor de si no estudo da lição de modo a comparecer diante da prova evidenciando consciência tranquila quer dizer enfrentar as provas com elegância dignidade sem incomodar muito as pessoas quanto ruído a gente faz como a gente se queixa como a gente reclama analisemos aqui é Emanuel Joana é bem assim na psicologia profunda e Emanuel fora mesmo da gente Emanuel vai assim tome que é pra gente começar a pensar ele é muito claro por isso todos os dias eu leio uma página de Emanuel analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros vou ver como ele nos chama ao centro analisemos sem paixão sem emoção com serenidade os prejuízos que as nossas preocupações muitas vezes sem nenhuma justificativa estão causando nos outros e também a nós mesmos e evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muita vez inadvertidamente reservamos a aflição vazia quer dizer uma aflição que não deveria existir era só uma afliçãozinha a gente botou uma aflição maior quem é essa? é ela você me conhece? quem é essa? Joana quem foi Joana? eu vou ver quem está em dia aqui na última reencarnação sorrou Joana Angélica viveu na Bahia Marte da república né ou da confidência desculpa Joana esqueci antes ela entregou a vida na Bahia tem várias ruas da Bahia com o nome dela Joana Angélica antes dessa reencarnação ela foi a maior poetisa do México sorrou Juan Inês de la Cruz você vai no México está lá a casa dela tem um museu em homenagem a ela é lindo é impactante e antes Clara de Assis isso é Clara minha gente Clara de Francisco é Joana antes de Clara quem era? Joana de Cusa a esposa do intendente Cusa era uma romana uma patrícia que conheceu Jesus e se tornou cristão era uma das três mulheres que acompanharam Jesus até o último momento do Calvário Maria Magdala Maria Santíssima e Joana de Cusa é ela e a gente nós somos ligadas a ela nós estudamos as obras dela e qualquer situação diz a benfeitora mantenha a tranquilidade e não te desesperes muitas vezes parece que o auxílio divino te chegará tardiamente logo após fazendo revisão das ocorrências constatarás que o socorro celeste sempre chega dez minutos antes da hora grave resolvendo o problema persevera pois em tua tranquilidade sempre está no livro Convites da Vida então a gente conclui o estudo de hoje nos colocando nessa situação de aprendiz nós que fazemos os estudos das palestras nós também estamos passando por essa onda alta ninguém é santo na doutrina espírita você não vai achar na doutrina espírita um sacerdote um guru e quando as pessoas vêm falar comigo achando que eu sou a iluminada eu já ó colega não é assim uma coisa é falar bem outra coisa é ser então na mesma dimensão que estou no meu via ser no processo de luta envolvida no sofrimento nas questões como todos nós estamos aqui é como irmã que faço essa convocação a todos vocês encarnados e os desencarnados que sou maior número hoje que não tiveram medo da chuva para dizer que tenhamos coragem que procuremos momentos de silêncio de prece procuremos nos alimentar desses fluidos balsâmicos e que procuremos nos ocupar no bem evitemos falar do mal divulgar o mal falemos o bem pacifiquemos porque essa hora grave vai passar as coisas vão melhorar não sejamos nós os agentes da balbúrdia da discórdia estejamos com Jesus ajudando a pacificar muita paz eu entendi como uma convocação fechemos nossos olhos nesse momento busquemos pensar no meigo galileu naqueles dias em que as suas sandálias deixavam marcas nas areias do lago de Genesaré busquemos visualizar a face do meigo rabi seus olhos verdes seus cabelos repartidos a Nazarena imaginemos imaginemos que somos igual aquela criancinha que correu para ele para o seu colo e assim como crianças agasalhadas no abraço de Jesus roguemos a ele ó divino condutor de nossas vidas todos estamos passando por momentos graves a dificuldade se apresenta como sublime lição te rogamos Senhor passa a mão em nossa cabeça como fizeste como aquela criancinha afaga nossos cabelos Senhor abraça-nos não te pedimos em nenhum momento para retirar as provas as dificuldades porque entendemos hoje o quão importantes elas são para nós mas te pedimos Senhor fortalece-nos dá-nos luz e discernimento clareza para que possamos superá-las transformá-las pacificá-las ó divino andarilho das águas estende teus braços sobre o orbe terra sobre o Brasil abençoa nossa terra abençoa nossa humanidade Senhor assim seja todos o amém amém amém